E aí, pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 57. Estou aqui, como sempre, com o Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A União Europeia é uma carta de desespero, tá? É o botão vermelho, assim, sabe o que é botão de morto, né? Tem uma cena famosa no Exterminador do Futuro 2, né? Que, assim, tipo, ó, esse botão aqui vai explodir o edifício. Na hora que você toma um tiro, você segura o botão e fala assim, mas eu sei que eu vou morrer, mas, assim, na hora que eu morrer... Morre todo mundo. Morre todo mundo. Ele está usando a União Europeia exatamente dessa forma. Ou seja, ou ele vai usar a União Europeia, ou muita gente do país dele vai morrer. Não vai ser ele que vai morrer, vai ser muita gente que vai morrer. A gente está vendo o que eu acho que é o principal aqui, de diferente dessa guerra da Ucrânia de agora, para todas as outras guerras que nós tivemos recentemente. Tem lugares que vivem guerra, entendeu? A gente teve guerra russo-georgiana em 2008. A gente teve problemas, sei lá, em vários lugares. Na Morávia, recentemente, entendeu? É que a gente não acompanha as notícias nesses lugares, a não ser a Gabi. Por algumas razões aí. Mas eu acho que a gente está vendo agora a primeira guerra em muito tempo, que é aquela guerra mais convencional. Ou seja, termina na hora que você mata o cara do outro lado. Entendeu? E isso aí eu acho que faz com que o mundo se torne um lugar muito mais perigoso. Porque, mais uma vez, vou ter que falar da China. Vamos aplicar o mesmo conceito a Taiwan? Ou seja, você degolar... E assim, foi esse o termo que o Putin falou, que eles queriam degolar o governo ucraniano. Jeito bem sutil de falar, que você quer matar. Você vai começar a fazer isso em Taiwan. Daqui a pouco você vai fazer isso na Bielorrússia. Daqui a pouco você vai fazer isso, sei lá. Você começa a reclamar de alguns países que hoje estão muito anti-russos por causa do passado comunista. Então, Hungria, Polônia, não sei mais o quê. Isso aí está aumentando. E eu vou colocar aqui, não é uma resposta, é uma pergunta que eu acho muito curiosa. O que vai acontecer, por exemplo, no Brasil, se isso aí escalonar do jeito que está? Acaba virando uma espécie de terceira guerra mundial ou a terceira guerra mundial, de alguma forma. Seja por Taiwan, Ucrânia, não sei mais o quê. De que lado que a gente vai lutar? Você parou para pensar que essa pergunta é muito complicada? Ainda mais com um processo eleitoral aí, no qual a gente manteve uma neutralidade até agora. Eu acho que é a postura mais correta. A gente tem que calar a boca agora. Acho que é uma obrigação de Brasília, de todo mundo falar assim, gente, passaralho ali geral, todo mundo calar a boca. Mas, assim, se muda o governo, você tem um governo ainda mais aliado à China do que todos os governos estaduais que a gente está tendo no Brasil. É um pouco complicado isso, né? Porque a gente tinha aí uma neutralidade, mas, ao mesmo tempo, tivemos um pronunciamento do presidente. Terrível. Não, eu ia dizer que eu não sou contra a neutralidade, na verdade. Eu acho que ele devia ter dito, olha, guerra é ridículo. Tô lá, falou aí, gente. O Talibã falou isso. Pois é, é o mínimo que ele podia ter falado. O Talibã pediu uma resolução pacífica para o conflito. Pois é. Sim. Então, assim, perguntaram para ele, né, se estava sendo um massacre. E disse que não, que isso. Que massacre era uma palavra forte. Muito forte. É realmente, realmente, muito forte. Quando você falou que faltam pessoas capazes de fazer um discurso legal, eu pensei nessas falas do Bolsonaro, que são lamentáveis. Que são exatamente o oposto disso, né? São muito ruins. Sim. Então, até onde vai essa neutralidade, né, que o governo está dando? Inclusive, teve aí os aviões, né, da FAB, que foram mandados e tudo mais. Mas, eu fiz até uma enquete ontem no Instagram, perguntando, brasileiros que estão na Ucrânia, vocês se sentiram acolhidos pela embaixada? Vocês estão tendo meios de saída aí? Então, primeiro, não fomos avisados, diferente de todos os países que estavam lá. Não chegou aviso até agora, né? Não chegou. Temos um canal no Telegram, mas que eles ficam só avisando os trens que estão saindo. Mas, a gente não precisa disso, sabe? Essa informação a gente consegue ali dentro. Quem está lá dentro, os brasileiros que estão lá, eles precisam de apoio, de quem pega você, por exemplo, esses meus amigos que estavam em Dnipro. Dnipro é na outra extremidade. Eles estavam tentando ir para a Lviv. São 18 horas de trem, só para chegar lá. Lviv é a cidade ucraniana que está fazendo fronteira com a Polônia. Com a Polônia, exatamente. Então, assim, que segurança eles têm de que eles vão sair de casa em segurança, entrar no trem em segurança, chegar lá em segurança, e depois conseguir pegar o trem para outra, para passar para a fronteira, né? E aí tem uma, a Helena, inclusive, que ela tem feito esse trabalho, ela estava, eu até compartilhei ontem essa história, ela estava escondida, né? Numa casa, numa vila de Kiev, dos pais dela, escondendo de bombas. Ela estava dando uma entrevista, e aí ela teve que parar a entrevista porque a sirene começou a tocar, foi para o bunker. Então, assim, ela saiu da segurança ali, daquele desespero, né? Segurança, entre aspas. E ela pegou um trem e ela foi para a Lviv para ajudar esses brasileiros, porque eles precisam de quem tirem eles da Ucrânia. Depois que a gente sai, a Polônia está sendo, assim, está dando um apoio sensacional. Esses meus amigos que estão lá falaram, nossa, fomos recebidos como nunca. Hotel, comida, ajuda, tipo, todo tipo de ajuda que você imaginar. Então, assim, temos a embaixada na Ucrânia, e a gente queria o suporte para essas pessoas saírem de lá em segurança, né? Tem inúmeras histórias aí que o pessoal deve estar acompanhando, de jogadores e tudo mais. Porque, se não me engano, desculpa se eu estiver errada, mas é o time que mais tem brasileiros no seu time, são os times ucranianos. Nossa. Então, assim, tem sido bem complicado essa relação de apoio, neutralidade e um discurso contrário. dizer que está dando apoio, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem sair em segurança. É bem complicado. A Oléia, né? Olena. Olena. Ela é mulher de um brasileiro, por isso a... Isso. Ela é ucraniana, ela fala português de Portugal, mas, assim, ela fazia turismo antes, né? Ela fazia turismo lá, procurava umas pesquisas genealógicas, e agora ela está fazendo, ela está sendo guia de rota de fuga. Nossa. Tchau. Tchau. Obrigado.